E antes de prosseguir com esse vídeo, cara, não é possível, antes de prosseguir com esse vídeo, deixa a sua risada aqui pro Casimiro, cara, aí, sério, eu não ia zoar não, mas a postagem do Casimiro, que vergonha, mané, ele botou, cara, que vergonha, mané, vai tomar. Mas, cara, eu não aguentei, o Vasco foi eliminado pelo Juazeirense, todo respeito ao Juazeirense, mas o Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Juazeirense, cara, não é possível, Juazeirense, um a um e nos pênaltis, o presidente do Juazeirense atravessando o campo de joelho. É, Casimiro, tá ruim pro teu lado, irmão, não adianta nem tentar vender o clube, fazer negócio de clube empresa, não adianta, não adianta, nada salvo o Vasco. Agora, não, tomara que salve, tomara que salve. O que seria da nossa vida sem a gente poder rir do Vasco, né, meus amigos? É, eu tô com uma notícia aqui, cara, que eu fico impressionado. Os caras não cansam. Palmeiras fez de tudo, fez proposta, foi negado, Landim negou, Braz negou. Negou, todo mundo, né, já deu com a porta na cara da Leila. Agora, não bastasse isso, não bastasse o Casagrande tentando convencer o Pedro a se manifestar publicamente, cobrar o Pedro publicamente. Agora, pra completar, a gente tem aí o Corinthians, né, tô pegando até no IG Esporte aqui. O Corinthians entrando na disputa com o Palmeiras pelo Pedro. É muita falta de notícia, né, gente? Pelo amor de Deus. Timão conta com apoio de patrocinadora pra fechar o negócio com o atleta da equipe carioca. Aí eles falam que após o Palmeiras oferecer 118 milhões, peraí, foi 110 que tinham oferecido, né? E mais dois jogadores ao Flamengo pelo atacante, Pedro e o Corinthians, entrou na jogada pra dar um balão no rival e fechar com o atleta do time carioca. Segundo o Ronaldo Giovanelli, né, no programa Jogo Aberto da TV Band, o Timão contará com o apoio da Taunça, né, uma das patrocinadoras pra contratar o jogador do Flamengo. Anotem o que eu tô falando. O Corinthians também quer o Pedro e deve fazer uma proposta essa semana. Vem todo mundo, os paulistas todos, querem enfraquecer o Flamengo. Isso aí já tá óbvio, os paulistas querem enfraquecer o Flamengo. É impressionante, né, cara? Ai, meu Deus do céu, a gente vê essas coisas, a gente fica, meu Deus, cara, Flamengo realmente um malvadão. Vai, vai, malvadão. É, pois é, não tem jeito. E aí eles falam o seguinte, que o Corinthians, então, quer o Pedro e deve fazer uma proposta essa semana e quem quer isso é a patrocinadora, a parceira do ramo de agronegócios. Eles vão entrar pesado, é. Agronegócio, os caras têm dinheiro, né, os caras mexem aí com questão de gado e tudo mais. Eu vou falar pra vocês, hein. É, eles têm dinheiro, mas eu não acredito muito, cara, que consiga fazer uma proposta aí de 250, 300 mil. O Flamengo não vai aceitar vender por cento e pouco. Não vai, não vai aceitar vender por cento e pouco. O Flamengo não quer reforçar rivais diretos dentro do Brasil. É, o Pedro tá aí com 24 anos, né, tá na sua terceira temporada seguida pelo Flamengo e ele que tem aí 107 partidas pelo Flamengo com 44 gols marcados e 10 assistências, tá? Cara, de verdade, eu acredito que o Pedro continue e vai fazer história aí no nosso Flamengo, né, ele que chegou em 2020, 2020, jogou 2020, 2021. Teve muitos jogos como titular e é um erro. A gente vê alguns comentaristas falando que o Pedro, como o Van Pedro, que o Pedro é reserva. Ele não é reserva. O Pedro não é reserva. Bem, a gente teve o CEO do Maracanã falando sobre o gramado. Ele falou que a grande mudança é o gramado plantado no estádio. E a máquina saiu de lá e já tá lá no Ninho, pra começar os trabalhos no Ninho do Urubu, tá? Logo depois, entramos com o reforço da fibra. Temos 70 jogos. Nenhum estádio é assim. Flamengo e Fluminense estão bem nas competições e vão sempre até a final. Até o final das competições, né? Então é muito desgastante. Fizemos o trabalho pra resistir a esses jogos. Não quer dizer que não possa ter mais jogos, mas pode... Isso, no caso, tivemos que fazer o gramado dessa forma. Tentamos fazer de tudo em 2021 e vimos que tínhamos que entrar com uma intervenção mais pesada pra aguentar esse volume e tivemos que trocar. O CEO aí, o Severiano Braga, falando sobre isso. E acho importante a gente ressaltar que o Flamengo vai ter um gramado igual no campo 2 do Ninho do Urubu pra o Flamengo se preparar pra esses jogos aí do Maracanã. Tem o mesmo gramado do Ninho que joga no Maracanã.